Olá pessoal, você que acompanha o meu canal, você conseguiu enraizar, almoçar ainda? Olha, naquele dia eu fiz a minha muda, mostrei pra vocês, está totalmente pegadinha, já faz mais de um mês. Agora é a hora de eu transplantar para o lugar desejado, eu vou só recortar esse saquinho e vou preparar o adubo e vou mudar a minha muda. Olha como ela está bonita, como eu prometi que eu ia ensinar outra forma, eu vou mostrar bem aqui pra vocês um galho que eu escolhi, ó. Essa flor, faz pena, mas eu vou ter que tirar, tirar essa flor porque não tem raiz, aí vai pesar pra enraizar. Aí, gente, olha, se tiver muita folha, você tem que tirar. Aí, como eu lhe falei, passa canela em pó, qualquer tipo, qualquer marca, onde você feriu. Você passa canela em pó, onde você feriu. Também, é importante que eu falei que tenha esses brotinhos, que chamam de enxemas. Aqui é onde vai enraizar, pelo menos onde você vai enterrar tem que ter duas a três pra dar certo. Aqui embaixo você dá um corte assim. Passa canela também que ajuda a enraizar. A canela é cicatrizante, evita fungos. Aí, gente, pra cada medida, olha, pra esse galho aqui eu vou usar areia, terra vegetal, nada de adubo, só terra vegetal e areia grossa de construção, ó. Areia grossa de construção. Você vai preparar, dependendo do tamanho do galho que você vai preparar, vai ter a quantidade. Mas, pra cada medida, uma de terra vegetal e duas de areia grossa. Aí, é só você fazer a mistura. Acaba que tem até umas pedrinhas pra tirar. Aí, você faz essa mistura. Não precisa adubo agora, porque não tem raiz. Aí, o que você vai fazer é muito simples. Você vai pegar um saco e vai encher o saquinho. Eu tenho um saquinho aqui, aproveita o saquinho, pode aproveitar a embalagem de arroz. Um saquinho resistente. Você faz esses furos, ó. Bastante furo. Aí, você vai colocar essa mistura aqui no saquinho. Colocar essa mistura aqui. Aí, você, depois que fizer essa mistura, você vai colocar o galho aqui. Encher até aqui. Você vai ter que encher. Depois que você fizer isso, você encher. Aí, você vai colocar na sombra. Vai ficar molhando de manhã e de tarde. Não deixa pegar sol. Tem que estar sempre úmido. E se você preferir, você for esquecido, você coloca esse saquinho numa bacia. Que a água fique até aqui, nesses furinhos aqui, ó. Até aqui embaixo. Aqui não, senão vai encharcar. Mas, você deixa só assim que é melhor. Molha, fica molhando. Molhando por 30 dias na sombra. E quando você for transplantar, que aqui é uma planta de sol, não coloca, não deixa pegar sol. Faz uma cobertura enquanto vai se adaptando. Porque assim que você muda, pode sofrer. A planta sofrer e não resistir. Ela é uma planta que gosta de sol. Mas, você vai ter que deixar ela pegar sombra. Se o lugar que você for transplantar depois for no sol, não esquece de fazer uma cobertura enquanto ela vai se adaptando. Gente, isso aqui dá super certo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve que eu vou postar mais vídeos te mostrando como enraizar a planta. Faça isso que vai dar certo. Fica com Deus. Até o próximo. Fica com Deus.